E aí família Tuning Parts, tudo bem? Eu sou a Bianca e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse abafador da Luzian, que é o LA-012, que você também pode chamar de Samurai. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a gente. Lembrando que o LA-012 está à venda aqui no site da Tuning Parts, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse abafador possui estrutura em aço inox austenítico de alta milimetragem, que garante mais resistência e durabilidade. Ele vai deixar o seu carro com ronco bem mais esportivo, graças a lã acústica de fibra de vidro. E pela ponteira de borda dupla com esse visual Burned Tip, que é essa parte azul aqui da borda, que dá mais estilo para quem gosta de velocidade. Ele possui um diâmetro de entrada de 2,5 polegadas e um diâmetro de saída de 3,5 polegadas. O corpo do abafador é de aproximadamente 42 centímetros e ele vem com essa cinta de fixação em aço inox. O LA-012 é voltado para carros de passeio. E aí, ficou com alguma dúvida? Se você quiser, aqui na página do produto tem uma sessão de perguntas ou você pode falar com algum de nossos especialistas pelo chat. Gostaram do vídeo? Então já sabe, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON